Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje com mais um vídeo da série Garcia explica, aquela série que a gente explica conceito das coisas, mas de uma maneira que você possa aplicar esse conceito a uma coisa mais real na vida, a uma coisa do seu cotidiano ou algum, não sei, algum projeto de uma maneira mais direta, não é uma aulinha tão aula aqui. Hoje a gente vai tratar sobre energia elétrica, sobre os conceitos de tensão, corrente da carga. Então a ideia é tentar um pouco desmistificar aqueles termos de voltagem, amperatis, watts, potência, esse tipo de coisa, porque eu vejo que o pessoal tem muita confusão sobre isso, ajuda nesse âmbito da computação com relação a baterias, o que você pode usar em celular, computador, qualquer diferença dessas coisas, etc e tal. Bom, inclusive esse vídeo é um pouco dedicado ao nosso vídeo, eu estou tentando trazer para vocês um projeto de bateria que você mesmo vai fazer, eu não sei se vai dar certo ainda, estou esperando os proponentes chegarem, mas vamos lá. Bom, e vamos falar sobre isso aí, o que é energia elétrica, o que é esses negócios, né? Você chega na sua casa lá, você tem uma televisão, está ligada na tomada com 220 volts, ou em alguns lugares do Brasil 110, né? Se não me engano, Belo Horizonte 110, Goiânia 120, Palmas 120, então você tem aí uma grande diferença, tem que saber qual a sala de você está. Antigamente, a gente tinha que pegar isso que você ia enfiar na tomada e ver qual era a voltagem, se podia ser ligado ou não, e se ele tinha uma chavinha para você trocar a voltagem. Inclusive, eu me lembro de uma vez que eu peguei a fonte do controle do meu irmão, para arrumar, tinha algum problema, acho que ele foi matar, não me lembro, e tirei do quarto dele, tinha um estabilizador, né? E levei para o meu quarto para arrumar, e esqueci de virar a chavinha para 220, e puff, na tomada direto, pensei, pô, rapidinho que eu ponho na tomada, não vai ter problema só para arrumar, porque eu tenho que arrumar aqui, e depois eu volto para o estabilizador, e esqueci de mudar a chavinha, então, no 110 que o estabilizador me fornecia, passou para 220, que a tomada me fornecia. E aí, foi muito legal a fumacinha que saiu. Mas o que é isso? 220, 110, 220 volts, né? 110 volts, isso é a tensão, tá? Eu vou ler mais uma vez, como quase sempre eu faço, uma definição mais bonitinha, para não ficar usando só minhas palavras. Então, a tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, medida em volts. Quanto mais volts, mais energia pode fluir, mesmo que a intensidade da corrente, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Seja a mesma. Fazer uma analogia simples, né? Ele trouxe uma analogia para a gente o seguinte, em relação a uma estrada. Se você tem uma estrada só, se você tem uma via só, vai fluir um tanto de energia, vai fluir um tanto de carro. Se você aumenta o número de vias, vai fluir mais carro. Se você põe outra via, vai duplicar a quantidade desse tráfego aí. Mas, duplica no seguinte sentido, duplica a quantidade de carro que está passando na via, mas mantém a mesma velocidade, tá? Então, essa via seria a tensão. Bom, então tá, o que é corrente? Então, o que acontece? A corrente também faz parte disso aí. A corrente nada mais é do que a carga, tá? Vou aproveitar e continuar lendo aqui, e depois eu falo sobre ela. Corrente é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Dentro da analogia que a gente acabou de falar, você pode imaginar que a tensão, a voltagem, equivale à espessura de um cano, e a corrente, que é medida em amperes, equivale à pressão da água. Então, por exemplo, se você aumenta a tensão, você vai deixar o cano mais largo. Então, igual o caso da rua lá, tá? Porque eu peguei de várias fontes, é outra analogia. Então, se você pega a tensão, você está aumentando a largura do cano, você vai passar a maior quantidade de energia ali, né? Só que se você quer aumentar a amperagem, você vai fazer isso aí fluir mais rápido, né? Você vai aumentar a pressão. Então, seria no caso da analogia da estrada, você vai aumentar a velocidade daquela via, tá? Beleza. Então, a tensão é medida em amperes, muitas vezes em miliamperes. Mili quer dizer que é dividido por mil, ou seja, um ampere são mil miliamperes, assim como o ML, que é um mililitro, e etc. e tal. Milímetro, que é um milimetro e tal. Isso aí são só potenciações, para a gente não falar assim, 0,001 ampere. Fica mais fácil de falar. E descrever também. E aí, o que acontece? Mas, Luciano, quando eu pego o meu notebook... Aliás, eu vou dar um outro exemplo por enquanto, porque o notebook ainda é mais complexo. Quando eu pego o meu chuveiro, está lá assim, 5 mil watts. O que é isso? Não é nem volts, nem amperes. O que é? Bom, watts é o seguinte. Watts é a potência, tá? Então, como é que você vai achar a potência de algum aparelho elétrico? Você vai multiplicar a voltagem pela amperagem, em termos leigos. Você vai, agora, em termos corretos, você vai multiplicar a tensão pela corrente. Então, é uma fórmula bem simples que a gente trabalha com eletricidade. Acho que é mais simples que eu conheço, se não me engano. Mas, enfim. Então, por exemplo, deixa eu pegar o calculador aqui, para a gente não errar cálculo. Se você tem um chuveiro de 5 mil watts e você está ligado em 220, você vai ter 22 amperes de corrente. Ou seja, eu fiz a conta inversa, para achar a corrente, por exemplo. Bom, mas por que 220? Porque é a tomada 220. Então, você vai ter aí uma variação 220 entre 10, se tratando de energia alternada, que é o que vem na tomada ali. Alternada por quê? Quer dizer que, cada hora, um dos polos está sendo alimentado, em termos leigos, vamos dizer assim. A corrente contínua, não. Ela é sempre contínua da mesma maneira. Ela é sempre alimentada de um jeito, e o seu celular, sua bateria externa, seu powerbank, seu notebook, todos eles trabalham em corrente contínua. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, a geladeira também, micro-ondas, tudo isso trabalha com corrente contínua da seguinte maneira. O motor da geladeira trabalha com corrente contínua, mas ela é alimentada por corrente alternada, ela tem um conversor ali dentro, tá? Assim como, por exemplo, a fonte do seu notebook, a fonte do seu computador, ela recebe corrente alternada, ali dentro ela converte para corrente contínua. Inclusive, por exemplo, o notebook, o meu no caso, ele recebe o 103.220 alternado, e vai deixar na saída dele, que é onde enfia o notebook, 19 volts contínuos. O celular vai ser 120, vai liberar 5 contínuos, a fonte do computador recebe 220, ou 110, tá? Ou 110. E vai liberar ali 12, 5 e 1.2 volts. 1.2 para o processador, 5 volts para os coolers, eu acho, para os drivers, e 12 volts a sua placa-mãe. Cara, eu não lembro de cabeça, não. Mas, enfim, essas três voltagens, se não me engano. Bom, mas aí a coisa evoluiu, só, eu acho que eu esqueci de falar lá atrás, a coisa evoluiu, e hoje, porra, mas hoje eu pego o meu carregador de celular e ligo aqui na tomada, eu não quero nem saber qual é a voltagem que funciona, porque é o seguinte, depois que o povo percebeu que a gente faz muita besteira, enfiando coisa na tomada errada, brincadeira, a tecnologia que evoluiu, começaram a existir chaves automáticas de tensão. Então, o carregador de celular, hoje, você pode lutar que está lá, 110, um tiozinho, 120, quer dizer que ele vai trabalhar de 110 ou 120. E essa chave é automática, você pode enfiar na tomada 120, que vai funcionar, já vai reconhecer qual é a tensão, e vai trabalhar com aquela tensão. Então, hoje, a gente tem muito menos preocupação do que antigamente, porque é automático. Antigamente era ou manual, inclusive, ou antigamente era manual, ou não tinha como trocar, você estava preso naquela tensão e tinha que ter um transformador. Eu me lembro que eu tinha um Nintendo 64 e ele tinha um transformador, porque era 110, e em Goiânia, trabalhávamos com 220 volts na corrente alternada da energia, da energia elétrica da tomada. E eu tinha que andar com um transformador, que era um trocinho assim, mais ou menos desse tamanho, parecendo um carregador de celular, só que muito maior, muito mais pesado, um peso descomunal, para converter, os 120 tomaram para os 110 do videogame. Hoje não, já é tudo automático, já a chave era automática, e facilita muito a nossa vida. Tá, Luciano, mas vem cá, eu pego minha conta de energia e eu pego e olho lá, tá lá assim, assim, ah, eu consumi não sei quantos mil quilowatts, não sei quantos quilowatts no mês. Quilowatts, que é a mesma coisa que quilogramas, que quilômetros, quilômetros, né, é multiplicado por mil, então um metro é mil quilômetros, um quilolitro são mil litros, um quilowatts são mil watts, simples assim, tá? E o famoso watt-hora, watts-hora, ou quilowatts-hora, né, você, quando, na hora da sua quantidade de energia, não vai até quilowatts, vai até quilowatts-hora. Eu vou ler o conceito mais uma vez e explico. É uma medida de consumo, tá, que indica a quantidade de energia gasta, ou seja, a quantidade de energia que você usou. Um watt-hora equivale ao volume de energia que um dispositivo qualquer, com a potência de um watt, consome ao longo de uma hora, ou seja, um watt-hora é o que o dispositivo aqui vai consumir, sendo que a potência de um watt, durante uma hora. Então parece que é um quilowatts-hora, um quilowatts por uma hora, tá? O PC, um computador ligado na tomada, que tem, tá ligado nos 120, 110 volts, vamos supor que ele puxa um ampere, né, que ele consome um ampere de corrente, trabalha com a potência de 127 watts, né, se eu tenho que multiplicar volts por ampere, 127 é porque aqui ele colocou um potência de 127, 110, vamos colocar aí pra ilustrar. Então 110 volts com um ampere de corrente, 110 watts, consequentemente ele consome 110 watts em watts-hora, certo? E miliampere-hora? Qual que é a diferença de mili... Desculpa, ampere-hora e watts-hora, né? O watts-hora é a unidade de consumo. Esse ampere-hora, ele é mais ou menos uma unidade de... Medido de capacidade de carga, tá? Eu falei miliwatts é porque, por exemplo, as baterias que a gente usa costumam ser medidos em miliwatts, que são um milésimo de watt, ou seja, um watt, um, desculpa, um milésimo de ampere, um ampere dividido por mil, ou seja, é uma medida de capacidade tipicamente usada em baterias. Para saber a capacidade em watts, basta multiplicar a capacidade em miliampere-hora pela tensão em volts e dividir por mil, dividir por mil porque é miliampere, tá? Por exemplo, a bateria de notebook, ela pode trabalhar com 11.4 volts, foi o exemplo que ele deu aqui, tá, pessoal? Existem. E tem 4.400 miliampere-hora. Ela marzena, então, 50.1 watts-hora, que é o suficiente para alimentar o notebook, que consome 25 watts por duas horas, certo? Se ela tem 11.4 volts, 4.400 miliampere, ela vai ter, então, 50 watts-hora, e se o notebook consome 25 watts-hora, vai alimentar ele por duas horas, certo? Isso aí tudo é uma continha. Se você colocar naquela, a parte de cima naquela fórmula do potência é igual a tensão vezes corrente, você vai achar. E aqui, no caso, você tem que fazer o quê? Como é que é? Basta multiplicar a capacidade, ou seja, multiplicou miliampere-hora aí com a capacidade pela tensão em volts, tá? Se você não quer dividir por mil, só multiplicar o ampere-hora, só você converter antes. Então, o conselho é mais ou menos assim. Vamos dar uma revisada básica aqui, agora eu vou falar, não vou falar com jargões muito técnico, vou falar com jargões mais leigos, né, que o pessoal costuma mais usar, tá? Então, a tensão, a voltagem é aquilo que transmite a energia, tá? É a energia em si. A amperagem, que é a corrente, a amperagem, ela é a quantidade de carga elétrica que isso vai transferir, ou seja, a própria energia que vai alimentar, tá? O watt é a potência, ou seja, a multiplicação da corrente com a... da... da voltagem com amperagem, da corrente com a tensão. E o watt-hora é o que você gastou em uma hora, tá? Supondo que ele tenha um watt-potência. E miliampere-hora é a quantidade de energia que você tem ali, guardada, normalmente usada na bateria, beleza? Eu espero ter ajudado vocês aí com esse pouquinho de... de texto aí, com esse pouquinho de conhecimento. É, como eu disse, esse vídeo, pra falar a verdade, eu fiz ele mais especificamente pra trazer... pra poder terminar o projeto da bateria que eu tô fazendo pra vocês. É uma bateria que você pode fazer em casa com baterias velhas. Mas, mesmo assim, eu acho que é uma informação super legal, uma informação útil, que o pessoal costuma precisar saber um pouquinho, né? Por exemplo, pô, por que que eu preciso saber disso? Porque eu vou lá comprar uma bateria, então, pro meu... sei lá, pro meu celular, porque eu fico sem bateria com frequência na rua e eu quero ter uma bateria pro meu celular. Então eu vou comprar a qual? Quando você vai olhar no... 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 nas caixinhas, nas propagandas que as marcas fazem, eles vão ter lá, assim, tantos mil amperes... miliampere-hora, tantos mil miliampere-hora. Por que que eles não falam... atenção, a corrente, nem nada? Porque é o seguinte, na prática, aquilo ali foi feito pra celular, ou seja... Um celular entre asas, ou seja, a saída é de 5 volts. Costuma ter um tipo de variação na corrente da saída, que acho que é 1.1,5 amperes, 1.4 amperes, que é pra celulares que carregam mais devagar, que as celulares mais antigas, carregam devagar. 2 amperes ou 2.5 amperes, se não me engano, pra celular que carregam mais rápido, tem aquele fast charge, quick charge. E agora já tem também baterias com quick charge 3, com fast charge, não sei o que, das quantas, que carregam mais rápido ainda. Se você olhar aqui no carregador do meu celular, que ele tem fast charge, tá? Ou na Samsung, ele vai dizer pra gente assim, ó... Entrada 100 a 240 volts, 560 hertz, tal, 0.5 amperes automático. Ou seja, ele vai puxar a tomada 0.5 amperes, ou seja, 500 miliamperes a 110 ou 220 volts. E a saída vai ser 9 volts a 1.67 amperes, isso aqui é pro fast charge, tá? Ele conversa com o celular pra saber se tem fast charge disponível, se tiver ele vai alimentar assim. Ou se não, o normal, que seria 5 volts e 2 amperes, tá? Esse, vamos dizer, é o normal também, porque celular carrega com 5 volts. Os tem fast charge, nesse caso, ele carrega 9, tá? Esse aqui é um modelo, é uma maneira. Eu não sei como é a alimentação do quick charge, se é parecido, se é diferente, se é igual. Também não sei como é a alimentação dos iPhones hoje, se o carregamento rápido deles é diferente. Porque isso já são protocolos específicos de como a empresa montou essa bateria, esse sistema de carregar a bateria aqui. Então, basicamente, aquelas baterias não falam pra gente a voltagem, porque elas trabalham assim. Se ela tem um protocolo fast charge, ela vai trabalhar 9, com 1.6 amperes. Se ela tem quick charge, vai trabalhar com tantos volts e tantos amperes. Se não, o padrão, o normal, e a maioria delas é assim, é 5 volts e 2 amperes. Ou 5 volts, 1,5 amperes, 1.6 amperes, se não me engano, que é o mais devagar, 1.4. Então, se sempre é 5 volts e costuma ter uma ou duas portas de 1,5 ou 2, ou só de 1,5 ou só de 2 amperes, eles só precisam de falar, a informação mais importante, se já está subentendendo tudo isso, é a capacidade de carga, quanta carga vai ter ali, que é, por exemplo, 4.000 amperes, 5.000 amperes. Eu tenho uma da Samsung, que são 10.000 amperes, ela, inclusive, tem fast charge, então ela carrega o meu celular rápido, como se eu estivesse ligado isso aqui na tomada. Inclusive, a bateria do celular também funciona assim, ela tem tantos mil amperes, pra saber a quantidade de carga que ela tem. Já se você passa, por exemplo, pra uma geladeira, pra uma televisão, pra um estabilizador, e ele já te fala a potência, então é, não sei quantos watts, por exemplo, eu tinha lá em casa, ligado no meu computador, um KVA. O que é um KVA? É um K, quilo, mil, VA, volt ampere. Volt ampere é watts, é potência, então ele tinha, ele suportava até mil watts de potência, até um KVA, um kilowatt, um quilo volt ampere, tá? Já é outra coisa, você teria que pegar, então, por exemplo, o que você vai ligar naquele KVA, naquele estabilizador, multiplicar a corrente pra tensão, multiplicar os volts pelos ampere, e saber se vai chegar perto daquele final ali. Agora eu vou passar pra parte de conselhos. Primeiro conselho, quando você estiver trabalhando com esse caso, por exemplo, de estabilizador, uma fonte de computador, ela suscuma ter um rango, um lugar ali naquele gráfico de potência que ela tem o melhor rendimento, que ela não esquenta muito, que ela não desperdiça muito em calor, que isso se chama efeito Joule, né, e etc e tal. Aquele ponto ideal nunca tá perto do limite da potência. Então, por exemplo, se você tem um computador aí que por acaso esteja gastando aí 400, 500 watts, né, que tenha uma potência de 400, 500 watts, não que esteja gastando, que tenha potência, você ficaria melhor com uma fonte de 750 ou até uma fonte de 1000, porque ela não esquentaria tanto, prolonga a vida útil, não tem tanto desperdício, esqueci a palavra, ela trabalha, a eficiência, a eficiência é melhor e etc e tal, beleza? Já a miliampere, porque, porra, mas minha bateria do celular tem, vamos supor, 3 mil miliampere e a companhia de 6 mil miliampere, tinha 12 cargas completas. E se eu põe o carregado no 10%, as duas vezes, tinha que carregado duas vezes, sobrar um pouquinho, mais ou menos, mais uma vez tem isso da eficiência, tá? A eficiência nunca é 100% das emissões de energia, então, por isso que nem sempre bate os valores. Você tem ali, quando aquilo esquenta, aquilo ali é o efeito Joule, né, ele, vamos dizer, ele dispersa um pouco da energia em calor e não em energia elétrica, então isso aí é onde ele perde um pouco de eficiência, por mais que seja eficiente, não nada é 100%. Bom, e além do mais, não só essa eficiência, esse efeito Joule e tudo mais, você também tem outra coisa, as baterias, aquelas capacidades, aquelas características dela, de tantos amperes, volts, etc e tal, é o que a gente chama de característica nominal. Então, por exemplo, tem 3.7 volts, é uma tensão nominal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, bom, a tensão vai ser o mais parecido possível, ela vai variar muito pouco, mas a amperagem pode variar a nominal da real, porque no passagem de fabricação não é tão perfeito, então pode ter ali alguma impureza mínima, que dá uma modificação mínima no final das contas disso, daquele valor que foi colocado ali, bem como também a tensão, né, o material que foi fabricado não é tão puro, então aquela tensão nominal da real não é tão exata. Por exemplo, fala 3.7 volts, pode ser que a bateria saudável, boa, você vai pegar ela até com 3.6, alguma coisa, 3.75 volts, 3.6 volts, 3.8 volts, não tem problema, tá? Também é bom lembrar sempre, é um pedaço de informação a mais, tem a ver com o assunto, mas não com esse específico. Quando você tem, por exemplo, vamos supor que um computador, ele é alimentado com 19 volts aqui na entrada da alimentação dele, quando essa energia entra, ela passa por um CI, esse CI ele trabalha, por exemplo, de forma ideal, né, de, vamos colocar de 15 a 19, né, então 15 a 22, 23 volts, 25 volts, vamos dizer assim, só que o CI resiste até 30, até 40 volts, não sei, estão jogando chutando valores, eu não sei como são esses valores especificamente exatos, não, mas uma coisa assim, então ele sempre tem uma margem ali de erro, que não vai te dar problema, é, tá muito, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, tá? Por exemplo, a energia elétrica, a gente fala de 110, mas é de 100 a 140 volts, que funciona. A 220, a gente fala 220, mas é de 210, 230, então tem essa variação aí, em tudo, tá? Né, desse mundo, desse mundo aí da elétrica mais básico, existe essa variação, e, bom, voltando ao assunto dos miliamperes da bateria, é por isso que nem sempre você consegue ter aquelas duas cargas, um restinho ali, daquele cenário nosso, né, você tem aí as capacidades nominais de reais, você tem aí o efeito joule, né, etc e tal. Bom, é isso que eu queria dizer pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, galerinha, espero que tenham ajudado vocês, tenham conseguido compreender, eu não sou um bom professor, eu não consigo explicar muito bem uma ideia em um vídeo, de uma forma tão direta, que eu preferia estar conversando com vocês, mas eu espero que tenha ajudado vocês, vocês tenham aprendido alguma coisinha aí, e que esse vídeo ajude aquele do projeto lá pra montar a bateria. E até a próxima! Se inscreva no canal e ative o sininhozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueçam de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site, temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download.